Olá, irmãos e irmãs, sábado 10 de julho, sábado da 14ª semana do Tempo Comum, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher você que está chegando aqui, primeira vez, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, depois clica ali na foto do padre e você vai ver quanta coisa boa acontece aqui, sempre ao redor da palavra de Deus. Novenas, orações, as nossas missas que são transmitidas, nosso programa de rádio, a homilia diária, oração do terço, muita coisa boa que acontece. Hoje é sábado e amanhã, domingo, dia do Senhor, não sei, é um convite que eu faço, caso, aqueles que estão verdadeiramente impossibilitados de irem a uma paróquia, por questão de saúde, doença, não sei se por aí está fechado as coisas, enfim. Domingo, a gente transmite a missa aqui, 8 da manhã e 6 da tarde, caso você esteja de fato impossibilitado de uma missa, queira participar, participe conosco. E eu quero também aproveitar um segundinho só, para agradecer a tantos de vocês, que por causa da homilia diária, do programa da rádio, desse conteúdo todo de evangelização que está aqui no canal, e também por causa das missas, sobretudo da missa diária, né, do dia 6 da manhã e dominical, a tantos de vocês que têm feito doações aqui à nossa paróquia São José de Alpiquiri. Muito obrigado, Deus abençoe e recompense a sua generosidade, sei que muitos de vocês sabem que a gente está com muitas obras, né, construção da Igreja Matriz, reforma de capelas, enfim, e em vista, né, de tudo que recebem de nós aqui, têm feito esse gesto de generosidade. Muito obrigado mesmo, tá bom? Então, estou falando isso porque hoje é dia 10 e a gente olha lá, né, tira o extrato bancário e vê muita generosidade chegando até nós aqui. Deus abençoe de coração. Vamos ao evangelho então, minha gente, desse sábado. Hoje a Igreja programa para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 24 a 33, diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados? Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a sequência de quinta-feira, sexta-feira, o envio dos apóstolos com aquela série de recomendações que Jesus faz. E aí no evangelho de ontem, a coisa deu uma apertada. Jesus falou que o discípulo vai ser odiado, perseguido, dentro da própria família. E aí hoje, então, a gente responde a pergunta que a gente precisa encontrar em nós mesmos. Ontem, a gente já respondeu a pergunta do porquê que esse ódio acontece. Acontece porque o ser humano está na moília de ontem. Não vou voltar. Se você quiser, você assiste lá. Mas hoje, a gente precisa agora encontrar, diante da rejeição e do ódio do mundo sobre nós, a nossa motivação para seguir em frente. A gente entende que as pessoas, às vezes, nos odeiam porque odeiam o próprio Deus, odeiam o bem, enfim. Mas eu que estou sendo odiado, eu que estou sendo perseguido, eu que estou sendo mal recompensado, mal agradecido, mal interpretado, por que eu vou continuar nessa? Por que continuar num caminho tão estreito assim? Por que continuar num caminho onde eu lanço amor e recebo ódio? Lanço um sorriso, um abraço, recebo uma traição pelas costas? Por que continuar nesse caminho? Precisamos de uma motivação. Precisamos de uma santa ambição, de um porquê muito profundo. Qual é o nosso porquê profundo? Jesus disse, o discípulo, você e eu. O discípulo não está acima do mestre, Jesus. Nem o servo, você e eu. Acima do seu Senhor, Jesus. Para o discípulo, você e eu. Basta ser como o mestre, Jesus. Portanto, o cristão é aquele que se sente honrado, recompensado, satisfeito, pleno em ser como o seu mestre, em viver coisas que o mestre também viveu. É por isso que o verdadeiro cristão, purificado e amadurecido na fé, faz menos beijo, menos mimimi, quando perseguido e mal interpretado, e até, de algum modo, fica feliz porque está sendo honrado em ser assemelhado ao mestre. Eu não sou maior do que Jesus e estou vivendo o que Jesus viveu? Eu não sou maior do que Jesus e estou sendo mal interpretado como Jesus foi? Que honra! Que pagamento! O problema é que ao ouvir isso agora, o cínico que está aí dentro de você, a cínica que está aí dentro de você, esse resto de mundano que está aí dentro de você, de nós, dá um sorrisinho, canto de boca e fala É, é bem assim também, né? Esse é o nosso problema. Deus nos dá momentos de honra e a gente não sabe nem reconhecer, nem acolher, nem valorizar. A gente acha que Jesus veio ao mundo, se fez nosso mestre e nosso senhor, para que agora a gente desfrute dos bens que ele possa nos dar. A gente não entende que Jesus veio para que a gente possa ser como ele é. Essa é a grande graça, meu irmão. A grande graça de ser cristão não são conquistas, não são coisas. A grande graça de ser cristão é isso aqui, ó. Basta ser como o seu mestre, basta ser como o meu mestre. Às vezes eu olho para a minha vida e você pode olhar para a sua, e se a gente não cuida, ah, meu filho, a gente começa a se encher de amargura, que adianta rezar, tanto que eu rezo, tanto que eu faço, nada que adianta, porque dizer que certa deve estar fulana, que nem na igreja vai, está magra e rica. É ou não é verdade? Ó, para o discípulo. Portanto, essa palavra só faz sentido para quem é discípulo, não para quem é católico de IBGR. Para quem é discípulo. Para quem tem como meta do dia, de hoje, da vida, obedecer a Jesus, ser amigo de Jesus, viver em comunhão com Jesus e ser moldado por Jesus. Talvez essa não seja a sua grande ambição com Jesus. Talvez a sua grande ambição e desejo com Jesus seja trocar o carro, arrumar um casamento. Não sei. Para o discípulo. Discípulo é aquele que, por causa de Jesus, longe de ganhar tudo, renunciou tudo. Quem eram os discípulos de Jesus? Gente, isso aqui é central. Para o discípulo. Quem é o discípulo? Quem eram os discípulos? Homens que, por causa de Jesus, ganharam tudo? Pedro, quando encontrou Jesus, tinha um, dois barcos. Agora ele é discípulo de Jesus. Ele tem doze barcos. É isso? Mateus era rico. Encontrou Jesus, ficou bilionário. É isso? Não. Para o discípulo. E quem é discípulo? É aquele que, por causa de Jesus, não ganhou. Perdeu. É por isso que tem tão poucos. É por isso que tem tão poucos discípulos. Que a lógica é muito outra. Para o discípulo. Para quem quer, lá no íntimo e no mais profundo, se parecer com Jesus, ser amigo de Jesus, viver para Jesus e com Jesus. Não são muitos os que querem isso, não. Para o discípulo, basta, contenta, plenifica, valeu, ser como o mestre. E o mestre, nosso mestre, nosso Senhor, foi traído por Judas. Talvez você olhe para a sua vida, nossa, tanto que eu amei, tanto que eu ajudei, olha, não deu em nada. Pois é, Jesus também viveu isso com Judas. Tanto que ele fez pelo Judas, deu no que deu. Nosso mestre também foi pobre. Nosso mestre, às vezes, passou a noite dormindo em barra de árvore, nem casa própria tinha. Nosso mestre teve dores físicas, foi chagado, foi traído, foi vendido, foi furado nas mãos, foi furado. Nosso mestre morreu, ressuscitou, mas morreu. basta ser como Jesus foi. Basta planificar a vida, olhar para coisas que a gente vive e diz, nossa, isso aqui que eu estou vivendo, isso aqui que eu estou passando, isso aqui que eu estou sentindo, isso aqui que eu preciso fazer, e às vezes nem quero muito, isso aqui é igualzinho Jesus naquele dia em que Jesus, naquela vez em que Jesus, por isso nós vamos conhecer a Bíblia, né? Senão Deus está nos dando um monte de momentos para a gente ser como o mestre Jesus, a gente nem sabe reconhecer, porque é analfabeto de Bíblia, nunca leu um evangelho inteiro. Mas olha, queridos, como é que eu sei que eu estou no caminho do discipulado, quando eu sei que está me bastando, está me planificando, está me preenchendo, está me saciando, está me alegrando. Viver como Jesus viveu, e não ficar recebendo coisas para o discípulo, basta ser como o mestre. Quantas vezes nós blasfemamos contra o nosso mestre porque ele não está nos dando coisas, porque essa vida não está parecendo um parquinho de diversão, um bando de Barbie desfilando na Disney. Quantas vezes nós estamos blasfemando contra o nosso Senhor e mestre porque a nossa vida, no fundo, desculpa dizer, não está do jeito que o diabo gosta, nesse mundo de futilidade, vaidade, bobeira, que a nossa sociedade virou, e a gente blasfema. Ser cristão é se parecer com Cristo. E se isso não nos basta, a gente precisa se converter, a gente precisa refletir, e a gente precisa fazer uma opção na vida. Porque para o discípulo, não para o católico do IBGE, para o discípulo, não para o católico, que é católico que a mãe obrigou a ser, para o discípulo, basta ser como o mestre, basta ser como ao Senhor. E aí Jesus fala, se chamaram a mim de Beuzebú, ele é o dono da casa, Beuzebú era o chefe dos demônios, lá na cultura dele, quanto mais não farão isso com você, gente, xingaram Jesus, não vamos xingar nós? Aí ele diz, não tenhais medo desse povo, não tem nada de encoberto que não venha à luz, que não seja revelado, Deus traz tudo à luz, e aí Jesus vai dizer, o que eu vos digo na escuridão, o que vocês escutam no pé do ouvido, digam na luz e de cima do telhado. O discípulo é aquele que no escuro, nas trevas, no vale escuro, escuta a voz do mestre. O discípulo é aquele que tem o mestre aqui no pé do ouvido, que escuta os sussurros de Deus, isso que eu falo no teu ouvido, isso que só você escuta, porque o que é dizer ao pé do ouvido? É dizer só para um. Se eu quisesse que todo mundo me escutasse, eu falava em voz alta. Se eu quero que só aquele ali me escute, eu falo no pé do ouvido. Portanto, aquilo que você tem escutado no seu coração, a respeito de Jesus, do Evangelho, guarda só para você, não. Isso de próprio que Jesus está fazendo dentro de você, põe de cima do telhado o que você está escutando ao pé do ouvido, propague a palavra, coloca a sua homilia no zap da família aí, custa nada, não. Não é? Olha lá, não precisa ter medo deles, não. Aí Jesus vai dizer, ih, pai, se eu colocar isso aqui no zap, eu tenho um cunhado lá, eu tenho uma cunhada lá, Jesus diz, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, exclui do grupo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir alma e corpo no inferno. Temei a Deus. Temer a Deus. E, gente, olha como Jesus vem nos apontar a perspectiva do céu e como a gente está apegado na terra. não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Você fala, ah, tranquilo, ele só pode matar meu corpo, o que mais ele não pode, né? E Jesus diz, não, mas não tenha medo, só pode matar o corpo. Só o corpo. Nós não somos só corpo. Eles não podem matar a alma. Temei antes e primeiro. Aquele que tem poder sobre a alma, Deus, Deus. Esse sim, devia ter medo de Deus. Não medo da cara feia dos outros, né? E aí Jesus vai dizer, dos pardaizinhos, dos passarinhos que não valiam nada, Jesus, olha, um passarinho desse não cai no chão morto sem o consentimento do Pai do céu? Vocês, até o cabelo da sua cabeça está contado, descansa teu coração. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Menos medo. Aí ele diz, não tenhais medo. Você vale mais do que muitos pardais. O problema, gente, é que a gente não quer ser pardal, né? O problema é que a gente quer ser pavão. Esse é o problema. Jesus diz, não tenha medo. Deus cuida dos passarinhos. Vai cuidar de você também. O problema é que a gente vive numa pavonice. A gente é um pavão. Luxuoso. Pesado. Glamuroso. O problema é que a gente espera de Deus aquilo que o diabo é que tem pra dar. Esse é o problema. Jesus está dizendo, não tenhais medo. Você vale mais que os pardais. Eu estou te olhando. Eu sei de você. portanto, não se preocupe tanto com essas coisas todas, mas só com isso aqui, ó. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, olha que bênção. Diante do Pai do céu, eu vou ser o advogado dele. Eu vou me declarar a favor dele. Agora, aquele que diante dos homens, por medo dos homens, me nega, também eu o nego. Diante do Pai que está nos céus. Irmãos, Jesus quer se declarar a nosso favor. Que troca errada a gente faz. Pra ter dois, três comedores de feijão a nosso favor, a gente fica inimigo de Jesus lá no céu. Não é mais bom negócio, não é melhor a gente perder esse medo de gente que é como nós, fazendo cara feia pra nós, sabe? E ter Jesus como advogado no céu. A quem nós queremos temer? Parece que às vezes a gente vive biruta da cabeça. Não temam a eles, temam a Deus. Se posicione, se declare a meu favor. Veja, não se trata de ficar enfiando religião na garganta dos outros. Não se trata de ser uma pessoa que não sabe falar de outro assunto, que não seja igreja, Deus, religião. Não. A gente tem que saber conviver em sociedade. Mas, ó, declarado. Aquele que se declarar a meu favor. As pessoas precisam saber que eu sou cristão. Eu não tenho que ficar impondo isso. Sabe? Se a pessoa vem e puxa um assunto com você sobre futebol, converse sobre futebol. Se a pessoa pergunta sobre política, dá lá tua opinião de leve, porque hoje em dia está um perigo, né? Mas conviva. E as pessoas simplesmente sabem que a gente é de Cristo, que a gente vai à igreja, que a gente vive os sacramentos, que certos pecados a gente não comete. Isso precisa começar a ficar claro. Sabe? A gente vai ganhando respeito. As pessoas vão respeitar a sua fé. Muito mais do que por aquilo que você fala, mas por aquilo que você vive. As pessoas vão conhecendo e vão ver, aquilo ali nem adianta chamar, aquilo ali é de igreja, aquilo ali é de Deus, aquilo ali é de Jesus, aquilo ali é beato. Não precisa nem convidar ele para essas tramóias, que ele não vai. Olha que glória. Se declarar. O mundo precisa saber quem é que é de Cristo. Se declare, se posicione. Não é ser chato e inconveniente. É ser posicionado. Ah, vão odiar? Ah, vão criticar? Bom, eu não sei. Só sei que lá no céu, Jesus está a meu favor. Advogado melhor não tem. Advogado melhor não há do que o próprio Cristo do nosso lado. Mas hoje, peçamos ao Senhor também essa grande graça. O que nos basta? E por que ser como Jesus não está bastando? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.